Sejam todos bem-vindos ao canal! Uma batalha épica, duas das criaturas mais formidáveis dos oceanos, o tubarão branco e a orca. Prepare-se para mergulhar fundo nesse confronto lendário. Já comente quem você acha que ganhará o duelo, e não se esqueça de se inscrever. Tubarões brancos são gigantes! Podem crescer até 6 metros de comprimento, e geralmente pesa entre 600 quilos até 2 toneladas. Equipados com várias fileiras de dentes afiados e serrilhados, que usam para agarrar e rasgar suas presas com eficiência. Possui uma das mordidas mais fortes entre os predadores. Estudos estimam que a pressão de mordida de um tubarão branco adulto pode chegar a 4.000 PCI. Tem sentidos aguçados, incluindo uma visão excelente, olfato apurado e receptores de campo eletromagnético sensíveis. Os tubarões brancos são notavelmente ágeis, e podem mudar de direção rapidamente durante a caça ou em confrontos, Por outro lado, baleias assassinas são notáveis por sua inteligência e habilidades. Elas podem crescer até 10 metros de comprimento e pesar até 6 toneladas. Apesar de seu tamanho impressionante, são nadadoras ágeis e velozes. Elas podem atingir velocidades de até 56 km por hora. Um dos animais mais inteligentes tem comportamentos complexos, como comunicação vocal sofisticada, o uso de ferramentas e a capacidade de aprender com experiências. Usam técnicas como golpes de cauda, mordidas precisas e o uso de ondas para desalojar presas de icebergs. Além disso, podem empregar táticas de sufocamento. A mordida de uma orca é incrivelmente poderosa. Estima-se que a pressão de mordida possa chegar a mais de 9.000 psi, o que é mais forte do que a mordida de um tubarão branco. A orca é maior e mais poderosa, o que lhe daria uma vantagem inicial. Além disso, a orca é conhecida por sua capacidade de atacar as branquias do tubarão, causando sufocamento. Muitos especialistas em vida marinha acreditam que a orca teria uma vantagem devido à sua inteligência e tamanho. No entanto, a natureza imprevisível do ambiente marinho significa que qualquer encontro entre uma orca e um tubarão poderia ter resultados variados. Agora, qual batalha você gostaria de ver no próximo vídeo? E não se esqueça de se inscrever!